Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando mais um momento da Ave Maria, nesta noite do dia 19 de junho, que você tenha uma noite de paz com a presença de Maria no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Noite de segunda-feira, quero convidar você a deixar o seu curtir, o seu like aqui abaixo do vídeo, aqui no botão que tem bem abaixo aqui, pois assim o YouTube vai entender que as pessoas que estão assistindo ao momento da Ave Maria estão gostando e aprovando. E aí ele vai indicar para que mais pessoas também venham se unir a todos nós. Visite o nosso canal Orações de Fé e veja todas as orações que temos. Temos diversas orações para diversas finalidades, diversos momentos especiais com o objetivo de te auxiliarem no seu momento pessoal de conversa com Jesus, com Nossa Senhora, de oração a Deus. Experimente, se você assistir alguma oração e gostar dela, achar importante, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também conheçam a mesma oração. Estamos reunidos para orarmos juntos neste início de noite, colocarmos nossas preocupações, nossos pedidos no colo da mãe, nossas aflições, nossas ansiedades confiantes de que com Maria nos planos eles vão ter êxito. Hoje nós faremos juntos o quinto dia da novena poderosa de São João Batista para alcançar uma graça, assim que terminarmos o momento da Ave Maria de hoje. Você já é nosso convidado, nossa convidada, para acompanhar conosco este quinto dia da novena. Hoje é dia de Santa Juliana Falconieri, santa que viveu no final do século XIII. Ela fundou as Servas de Maria, mais conhecidas como Mantelate, dia também de São Romualdo, santo nascido na Itália no ano de 952. Deus fez dele fundador da Ordem Camaldulense, marcada pelo silêncio, pelo trabalho e pela penitência. Preocupado com as dificuldades do seu povo, procurou por palavras e ações fazer acontecer o reino de Deus na vida das pessoas. Nós, aqui reunidos nesta edição do Momento da Ave Maria, pedimos aos santos do dia de hoje, que intercedam por nós, nos nossos pedidos, nas nossas intenções, nos nomes que trazemos neste momento e confiamos a eles, a sua intercessão, Santa Juliana Falconieri, rogai por nós, São Romualdo, rogai por nós. Aproveitamos este momento para, antes de tudo, agradecer a Deus pelo dia que tivemos, pela semana que se inicia, por todas as oportunidades, pelos livramentos e pelos ensinamentos. Obrigado por prover na minha vida o necessário. Eu agradeço pelas chances que tive neste dia e que o próximo dia que virá me traga paz. Nós vamos, neste instante, colocar as nossas intenções aqui nos comentários do vídeo, ou então trazer em nosso coração e apresentar agora a Nossa Senhora. Oramos como fazemos sempre, pedindo por saúde, pois a saúde é muito importante para a nossa vida. Só quem está atravessando o momento de dificuldade com a saúde sabe que, sem a saúde, tudo fica dificultado. Que Nossa Senhora interceda por mim e por minha família, me dando a cura que tanto busco, afastando a enfermidade, as dores, minhas e daqueles que eu trago em meu coração neste momento de oração. Pedimos pelo fortalecimento da saúde. Pedimos também pelo alívio das tristezas no coração. As preocupações que nos tomam à mente. Muitos de nós chegam a ser despertados pelos problemas. E isso é algo que acontece com muitas pessoas atualmente. Você está dormindo, descansando, quando, de repente, parece que a sua consciência vai trazendo para você todas as tristezas. As preocupações já começam a vir em nossa mente. Elas já fazem o nosso coração acelerar. E aí, pronto, nós já começamos um novo dia com preocupações, com tristezas. E é muito difícil controlar isto. Por isso, nós pedimos a Maria que invada o nosso coração e tire estas tristezas, estas preocupações antecipadas. Jesus nos disse, para cada dia teremos as suas próprias preocupações. Sofremos antecipadamente por muitas preocupações, só por imaginar elas. Muitas vezes são tristezas do passado que nós não conseguimos esquecer. E cada vez que nós lembramos, tudo aquilo volta junto. Todos os sentimentos voltam à nossa mente e ao nosso coração. Minha Nossa Senhora, nos livre destes pensamentos que nos destroem. Nos liberte destas tristezas. Preencha o nosso coração com a esperança que é Jesus, que faz tudo novo. Que a partir de hoje, tudo seja novo. O passado eu não posso mudar, mas eu posso viver o presente e fazer um novo futuro. Agora paramos por um breve instante e vamos fazer cada um de nós a nossa conversa íntima e pessoal com Nossa Senhora. É hora de te desabafar com Maria neste momento. Música 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 E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações nesse momento da oração da Ave Maria. Música O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. Oi, Paulo, boa noite. Hoje eu posso dizer que essa oração, as suas palavras foram todas para mim, porque hoje é meu aniversário, e sempre no dia do meu aniversário me dá-se uma angústia, não sei, uma tristeza, que eu não sei explicar o que é, e eu estava chorando. Quando você começou a falar, você falou a mesma coisa que as minhas lágrimas para me entregar para Nossa Senhora. Então, está aqui, estou entregando para Nossa Senhora, e entregando também para você, para que conduza os nossos problemas, por intercessão de Nossa Senhora, e que cada dia você fale as palavras certas para a gente, na hora certa. Deus é misericordioso. Boa noite. Muito obrigada, Paulo. Deus ajuntou todas as águas e deu o nome de mar, e ajuntou todas as graças e deu o nome de Maria. Com esta frase de São Luís Maria, crinhão de Montfort, totalmente repleto desta mesma fé, desta mesma esperança, nos reunimos neste momento da Ave Maria e agradecemos a Jesus e Nossa Senhora por permitir que juntos pudéssemos fazer esta oração. Agradecemos a você pela sua companhia tão importante e tão especial. Obrigado também por estar conosco, se inscrevendo aqui no canal Orações de Fé. Vamos então agora para o quinto dia da novena poderosa de São João Batista para alcançar uma graça. Vai aparecer agora aqui no fim do vídeo, você clica e nós nos encontraremos por lá. Uma boa noite, fica na paz e até amanhã.